O exemplo é o seguinte, eu vou te dar duas, dois objetos, duas figuras, e eu quero que você me diga qual é, alguma parametrização da interseção entre eles, ok? A interseção entre eles. Então, a curva vai ser, eu quero te dar a curva x² mais y² igual a 1, a curva não, gente, é a superfície, que a gente está olhando para R3 sempre aqui, tá? E eu quero o plano y mais z igual a 2, ok? x² mais z, aí a gente quer, isso daqui vai dar uma figura, que é o seguinte, qual é a figura que representa isso aí? Olha, se você tem x² mais y² constante igual a 1, quer dizer que os pontos correspondentes a x e y estão sempre, né, de vermelho, eles estão sempre a uma distância a 1 da origem ou do eixo, né? Então, isso aqui é um círculo, tá? Está parecendo um elipse, mas é porque está projetado no plano. E aí, você pode variar toda a altura de qualquer jeito, você pode pegar todos os z com todas as possíveis alturas, desde que todos os pontos, no caso, né, x, y, z, z, desde que x² mais y² dê sempre 1. Eu quero esse objeto geométrico tridimensional. E isso vai ser simplesmente um cilindro. Porque quando você projetar no plano, vai dar sempre um círculo e você pode olhar para qualquer altura. Então, vai ser o círculo e tudo que está alinhado, digamos assim, com o círculo. Aí, isso vai gerar um cilindro, beleza? Um cilindro. E a figura tridimensional, dada por y mais z igual a 2, vai ser o conjunto dos pontos tais que. os pontos x, y, z, eita, isso não é y, não, eu escrevi de azul, porque vai ser o segundo conjunto. Eu quero olhar para os pontos x, y, z, tais que x, y, z. Quando você pegar a vetora e fazer o produto interno com 0, 1, 1, isso aqui deu uma constante. Dois. Ok? E que figura é essa, gente? Isso aí dá um plano. Beleza? É o plano que tem esse vetor normal aqui. 0, 1, 1. Certo? Esse produto interno, a gente está usando a anotação dessa forma, né? Então, eu quero o plano com esse vetor normal. Esse vetor normal. Ok. E aí, como é que a gente pode fazer isso? O que é que vai dar a interseção? Se você pega um plano e corta um cilindro, só pode acontecer duas coisas. Se você cortar o cilindro na direção, paralela ao eixo, o resultado vai ser um círculo. Se você cortar meio que uma diagonal assim, né? A interseção vai dar um elipse, beleza? Isso aqui é uma intuição, tá? E agora a gente tem que verificar as contas, de fato, para ver que isso daí dá um... Dá um elipse, essa interseção. Vamos... Bom, a gente nem vai verificar, na verdade, que ia dar um elipse, tá? A gente só vai dar uma parametrização para isso aí. Dá uma forma de curva, uma função de uma variável. E o resultado está em cima dessa interseção. E o que é que a gente precisa? A gente precisa que x² mais y² dê sempre 1. x² mais y² dê sempre 1. Então, que curva tem essa propriedade, né? Que objeto geométrico tem essa propriedade? Já vimos que é o círculo. E como a gente pode parametrizar um círculo? Pronto. Isso daqui, se você lembra das suas aulas de trigonometria, um círculo pode ser escrito como sendo... Se você olha no plano... Você pode olhar um ponto do círculo dado em duas coordenadas. Deixa eu fazer um círculo melhor. Um círculo mais redondo, digamos assim. Fazer um círculo redondo aqui. E aí, o seu círculo, ele pode... Ele é dado em duas coordenadas. Meu Deus! Cadê a capacidade de desenhar da pessoa? Você pega um ponto e você projeta aqui. Isso vai dar o cosseno... Desculpa, o seno do ângulo que a gente está... Que corresponde ao vértice, ao ponto. E se você projeta embaixo, dá o cosseno. Então, os pontos do círculo podem ser parametrizados, variando T e escrevendo... E escrevendo... As coordenadas como sendo. Seno de T, cosseno de T. Ou cosseno de T, seno de T. Eu vou colocar cosseno de T, seno de T, porque... Seno de T, seno de T... Porque é mais usual, né? Você chamar o x de cosseno. Mas poderia parametrizar da outra forma também, se você quiser. E aí, vamos voltar para a figura, né? Para as equações. A gente tem x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, cosseno quadrado mais seno quadrado dá igual a 1. E a outra regra que você vai precisar... É que o y mais z dê sempre 2. Então, você quer que o z... Tem que ser igual a 2 menos o y. Só que o y você já parametrizou como sendo seno de T. Então, é 2 menos seno de T. E aí, a parametrização da interseção... Vamos lá. Deixa eu recortar isso. A parametrização da interseção está sendo... O x sendo cosseno. O y sendo seno. E o z sendo 2 menos seno de T. Perceba que isso aqui... Obedece as duas regras, tá? Obedece a regra do... Primeira coordenada com a segunda. Se... Se somar os quadrados dá 1. E o outro, se eu se somar, dá 2. Assim, a nossa parametrização está sendo, finalmente... r de T igual a... Cosseno de T... Seno de T... 2 menos seno de T. Ok, gente? Espero que esteja claro isso. E aí, esses três exemplos nos dão ideias gerais do que a gente quer fazer com curvas, né? A primeira ideia foi simplesmente desenhar... Não, não foi não. Deixa eu ver. Tem mais aqui para cima, né? A primeira ideia foi parametrizar uma figura. Não é isso? Ainda não. A primeira ideia foi calcular o limite, simplesmente. Aí, aqui a gente tem parametrização de figura. Parametriza uma figura. Dá parametrização e esboça a figura. Parametriza uma figura construída a partir de pontos. Tipo, já abstrair um pouquinho o que você quer. E aí, você quer... Dados pontos, determinar uma parametrização por segmento que os liga. Então, já tem que ter essa malícia de lembrar a parametrização do segmento, né? E aí, é só substituir fórmula. E esse daqui, que foi o mais robusto, mais elaborado. Eu te dei duas figuras geométricas tridimensionais. E te pedi para tu determinar a interseção deles dois, que vai dar uma curva. E aí, foi usar as propriedades dos dois e obter uma curva. Ok? Essas são as ideias iniciais sobre limite de função, né? De curva e sobre parametrização de curva. ou... Maravilha!